Música Vinde ó Deus em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia! O louvor de Deus cantemos com fervor no coração, pois agora a hora sexta nos convida a oração. Nesta hora foi-nos dada gloriosa salvação, pela morte do Cordeiro, que na cruz trouxe o perdão. Ante o brilho de tal luz se faz sombra um meio-dia. Tanta graça e tanto brilho vinde a orir com alegria. Seja dada glória ao Pai e ao Unigênito também, com o Espírito Paráclito, pelos séculos. Amém. Os povos ensinam, narrando a sabedoria dos santos. Seu louvor toda a igreja proclama. Daí graças ao Senhor, porque ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. A casa de Israel, agora o diga. Eterna é a sua misericórdia. Os que temem o Senhor, agora o digam. Eterna é a sua misericórdia. Na minha angústia, eu clamei pelo Senhor. E o Senhor me atendeu e libertou. O Senhor está comigo, nada temo. O que pode contra mim um ser humano? O Senhor está comigo, é o meu auxílio. Hei de ver meus inimigos humilhados. É melhor buscar refúgio no Senhor do que pôr no ser humano a esperança. É melhor buscar refúgio no Senhor do que contar com os poderosos deste mundo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Povos pagãos me rodearam todos eles, mas em nome do Senhor os derrotei. De todo lado todos eles me cercaram, mas em nome do Senhor os derrotei. Como um enxame de abelhas me atacaram, como um fogo de espinhos me queimaram. Mas em nome do Senhor os derrotei. Empurraram-me tentando derrubar-me, mas veio o Senhor em meu socorro. O Senhor é minha força e o meu canto, e tornou-se para mim o Salvador. Clamores de alegria e de vitória ressoem pelas tendas dos fiéis. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Abri-me, vós, abri-me as portas da justiça. Quero entrar para dar graças ao Senhor. Sim, esta é a porta do Senhor, por ela só os justos entrarão. Dou-vos graças, ó Senhor, porque me ouvistes, e vos tornastes para mim o Salvador. A pedra que os pedreiros rejeitaram, tornou-se agora a pedra angular. Pelo Senhor é que foi feito tudo isso. Que maravilhas Ele fez a nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremos-nos e nele exultemos. Ó Senhor, dai-nos a vossa salvação. Ó Senhor, dai-nos também prosperidade. Bendito seja, em nome do Senhor, aquele que em seus átrios vai entrando. Desta casa do Senhor vos bendizemos, que o Senhor e nosso Deus nos ilumine. Empunhai ramo nas mãos, formai cortejo. Aproximai-vos do altar até bem perto. Vós sois meu Deus, eu vos bendigo e agradeço. Vós sois meu Deus, eu vos exalto com louvores. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Eterna é a sua misericórdia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Os povos ensinam, narrando a sabedoria dos santos. Seu louvor toda a igreja proclama. Leitura breve. Como é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós, em todo o vosso proceder. Pois está na Escritura, sede santos, porque eu sou santo. Ó justos, alegrai-vos no Senhor. Celebrai e bendizei seu santo nome. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que nos dai celebrar, numa só festa, os méritos de todos os santos. Concedei-nos por intercessores tão numerosos a plenitude da vossa misericórdia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Bendigamos ao Senhor. Graças a Deus. Bendigamos ao Senhor. 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 Obrigado.